Oi, gente! Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre a mentoria da Sabrina da Clique Soluções Administrativas. A Sabrina tem um slogan que ela diz assim, que ela vem de tempo, e isso é verdade. É muito maluco porque a Sabrina apareceu para mim, eu estava atolada de trabalho, e aí a gente tem uma certa coisa de, não, eu sei o que eu estou fazendo, não que a gente não saiba, a gente sabe. Mas a Sabrina, ela ensina a gente a organizar, a planejar melhor, ela introduz ferramentas nos nossos dia a dia, que podem otimizar e muito a nossa rotina, por exemplo, no meu caso, as minhas redes sociais estavam completamente abandonadas, as redes sociais da Múvina. E graças à mentoria, as dicas da Sabrina, todas as minhas redes sociais estão com planejamento e com publicações agendadas até o final de março, e eu deixo sempre um dia do mês para isso. E ela ensina de maneira muito didática como fazer e quais são as ferramentas que você deve usar. Isso, para mim, por exemplo, era um pesadelo. Pode ser que, de repente, para você seja a parte mais fácil, mas para mim era um transtorno muito grande. A Sabrina me ensinou a planejar melhor a minha agenda, e, no final, eu estava realmente achando que eu ia ter que contratar um funcionário, ou seja, quem é empresário sabe o quanto custa um funcionário, o quanto envolve contratar um funcionário, de custo, de tempo, e, às vezes, muita gente se decepciona porque a gente está procurando um perfil e é difícil de acertar. E eu descobri que dava para fazer mais, e não precisei contratar ninguém, pelo menos por enquanto. E posso usar essa grana para investir em outras coisas na minha empresa, que também a Sabrina está me ajudando muito. Tem muitas coisas para acontecer ainda na Move, e a Sabrina tem sido uma peça, assim, na ajuda da tomada de decisões, e tem sido fantástico. Eu realmente acho que todas as pessoas precisam de uma consultoria, de uma mentoria. E eu vim aqui deixar esse vídeo depoimento do que foi para mim, o que está sendo para mim, porque ainda não acabou, uma coisa que está acontecendo, um trabalho que ainda está em evolução, e recomendar, recomendar para todos vocês o trabalho dela, só porque eu acho que é de grande valia, tá bom? Eu espero que todas as pessoas façam bom uso dessa informação, com certeza valiou. Um abraço para todo mundo!